Bom dia, ora seja o domingo de Ramos, é a entrada de Jesus em Jerusalém, prefigurando a sua vitória sobre a morte, e Jesus entra em Jerusalém, com uma grande multidão de romeiros ali, e ele é aclamado como o rei dos judeus, eles entram adentro da cidade de Jerusalém, cantando Osanaei, Osanaá, mostrando que ele agora é o novo rei, é ele que deve ser adorado, ele é o Messias prometido por todas, ao longo da história da salvação, anunciado pelos profetas, e nós também aqui em Piripiri, no domingo de Ramos, iniciamos a Semana Santa, a semana em que nós vamos celebrar o Tríduo Pascal, Paixão e Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se inicia na quinta-feira santa, com três momentos importantíssimos, instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio e a instituição do mandamento do amor que ele nos deixou. Na sexta-feira santa, nós temos a Via Sacra, às cinco e meia da manhã, no patamar da igreja, até que ao complexo turístico, e à tarde nós temos a Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, de procissão com o Senhor morto. Sábado, nós temos a Vigília Santa, a Vigília que todos devem participar, porque é ali o núcleo da nossa fé, a Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, que combina com o Domingo da Ressurreição. Esse é o sentido, agradeço a esse canal por oferecer a nós, daqui da nossa igreja católica, apostólica, romana, esse acompanhamento tão importante da nossa fé, até às 22 horas. E aí nós temos sexta-feira santa, começando às seis da manhã, com a Via Sacra, nós temos às 15 horas a Adoração, a Santa Cruz e Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Temos a procissão com o Senhor Morto, na sexta-feira às 18 horas, até a Capela do Rosário. No sábado santo, nós temos a Vigília Pascal, você vai ser convidado a participar conosco às 19 horas da Santa Missa. E no domingo, nós temos, às 5h30 da manhã, a procissão da Ressurreição e em seguida a Missa. É, queremos convidar todos os peripirenses para esse momento importantíssimo, como hoje, estou vendo aqui, você vê, está filmando aqui, a multidão de gente já se encontrando aqui conosco. Vamos já iniciar a nossa procissão. Paz e bem! Muito obrigado, Frei Leandro, que vai presidir, a partir de alguns instantes, a solenidade da Santa Missa, de Missa do Domingo de Ramos. Vamos acompanhar um pouco. Vamos, neste dia, vivenciar o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Renovemos nossa fé em Jesus, nosso Salvador. Estamos aqui. Estamos aqui. Osanaê, 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 Osanaê. E meu santo é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. E agradecer, bem dizer, e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor, para louvar. E agradecer, bem dizer, e adorar, te aclamar, Senhor, Deus trino de amor. Que a graça de nosso Senhor, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja a Deus, que nos caminharão de Cristo. Paz e bem! Paz e bem! Porque bendito que vem, em nome do Senhor, Jesus é Rei, é o nosso Rei, o Rei de Israel, Osanaê, Osanaê, nas alturas. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, durante as cinco semanas da quaresma, preparamos os nossos corações, pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos, após dois anos, tão distante dessa celebração, e vamos iniciar com toda a nossa igreja católica, e no meio da procissão, encontrando os fiéis, quem é, para nós. Promessa! Meu amigo Sajão, bom dia! É, para mim, é a entrada do começo do sofrimento de Jesus. É, porque a gente tem que fazer essa caminhada, relembrando que esse foi um sofrimento que Jesus passou na vida. Então, nós temos que acompanhar e agradecer a Deus, por nós estarmos vivos, atravessando essa pandemia pesada. A procissão saiu, o plexo turístico, Nossa Senhora dos Remédios, e eu só tenho mais o que agradecer a Deus, por esse presente momento que me dá, eu estar aqui com esse ramo e junto com meus irmãos. Aqui, com o Sajão, ponto da comunicação. A procissão de ramos percorreu ruas de Piripiri, com destino ao patamar de Nossa Senhora dos Remédios. Centenas de fiéis acompanharam este momento de fé e de esperança. O significado ótimo para nós, que tem Jesus em nosso caminho, na nossa vida. Nós estamos muito de parabéns, por esse ano nós já está de volta em nossas procissões. Acrição de ramos Acrição de ramos Amém. Está vivo, presente entre nós, caminhando conosco. Prova de amor maior no ar, que doar a vida pelo irmão. Quem é o Cristo é o unificador. Quem é o Senhor é a calcura, o Senhor é o manhã do amor. Osanaê, Osanaá, Osanaê, Osanaê, Osanaá. Ele é alegria, é a razão do meu viver. Tem a vida dos meus dias, tem o alvaro dos fortes. Osanaê, Osanaá. Osanaê, Osanaê, Osanaá. Nesse momento a chegada dos fiéis chegando aqui na matriz de Nossa Senhora dos Remédios. São exatamente 6h30 da manhã deste Domingo de Ramo. Olá, você ligado na página Serjão da Comunicação e também nos perfis do YouTube, Instagram. Estamos acompanhando a procissão de Domingo de Ramo. A solenidade, a Santa Missa irá começar. Esse momento acaba de chegar aqui na matriz de Nossa Senhora dos Remédios. E a casa irá começar. Tem o que irá chegar aqui na matriz de Santa Rosa dos Remédios. Osanaê, Osanaá. Osanaê, 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 Osanaê. Senhor da vida para nos avançar para nos conversar para nos alegrar com a graça de Deus tudo é graça e com essa alegria nós queremos sentir esse amor de Deus em nossas vidas tudo posso naquele que me fortalece, digamos juntos tudo posso naquele que me fortalece mais forte, tudo posso naquele que me fortalece Jesus livra-te de mim quando entrares no teu reino Jesus lhe respondeu em verdade eu te digo ainda hoje estarás comigo no paraíso sermos vitoriosos quando nós colocamos nele toda a nossa confiança toda a nossa confiança e é isso que queremos convocá-los e convocá-las para essa semana santa com a margem da nossa vida os dias que se seguirão sobretudo o trino pascal e ele tem o sacerdote o suprimo ele mesmo se duva por todos nós dando a sua própria vida pela humanidade mas a raça de Israel meu Deus meu Deus porque ele abandona não nasce encontrado com o aspecto humano melhor-se a si mesmo fazendo-se obedecer ao nome de Jesus todo joelho se dorme no céu de entrega por nós e nessa entrega nós sentimos o grande amor de Deus por nós como ele nos ama e nos amou de tal forma que nos mandou seu filho para nos salvar e nos amou